Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal galera E mais um vídeo aqui pra gente trazer algumas informações importantes pra vocês que acompanham, que curtem o meu trabalho, que curtem aqui o canal e que gostam dos nossos vídeos Primeiramente eu quero agradecer, tá certo? A cada um de vocês que fazem parte aqui do Canal dos Boleiros Porque nós conseguimos bater a meta dos 93 mil inscritos aqui do canal essa semana Quero agradecer muito mesmo, mano, a cada um de vocês e vamos crescendo juntos cada vez mais, mano E a tendência é a gente melhorar cada vez mais, até porque eu quero focar o vídeo de hoje pra falar com vocês sobre o lançamento aí do FIFA 17 Sim, nós temos vídeos no PES 2017 e também no FIFA 17, tava meio sumido o FIFA aqui do canal Porque realmente a gente tava focando muito no PES que acabou de ser lançado Mas agora vem o FIFA também e aí nós vamos ter que dividir as atenções Porque, pô, velho, são os dois jogos espetaculares que nós temos hoje em dia de futebol A gente não pode deixar nenhum dos dois de fora, né, mano? Então, vamos lá, vai lançar o FIFA 17 nessa terça-feira, dia 27 Eu já baixei o jogo, só que como eu comprei na pré-venda, eu só fiz baixar Não posso jogar ainda porque ainda não foi liberado, só a partir das 1h da manhã do dia 27 Aí já viu, né? Vou gravar muitos gameplays pra vocês aqui e trazer outras séries também E aí, Oziel, quais são as séries que vai ter no FIFA? Galera, eu já tinha até falado pra vocês bem antes que eu vou permanecer com a nossa série no modo carreira Que vocês gostam muito, tô ligado, o feedback é ótimo E, inclusive, cara, hoje, domingo, dia 25, nós vamos ter a grande final da Liga Europa no modo carreira do FIFA 16 Que vai ser o episódio final pra gente fechar com chave de ouro essa série que foi um sucesso aqui no canal Então, fiquem ligados que ainda hoje à noite nós teremos esse episódio Por conta desse episódio do modo carreira, nós não teremos hoje o nosso vídeo da Master League, ok, galera? Bem, e é o seguinte, eu vou trazer o modo carreira e, obviamente, claro, evidente, cara Eu vou trazer também o The Journey, né, mano? Porque é um modo revolucionário nos jogos de futebol, de videogame E, cara, vai ser sensacional Vou fazer um vídeo depois falando um pouco mais sobre o The Journey com vocês, exclusivamente Antes de sair o próprio FIFA, e aí a gente conversa um pouco Mas são esses dois modos que eu vou trazer, ok? E aí, galera, a gente vai ter que encaixar um novo calendário aqui no canal Pô, Zé, vai acabar a Master League, cara, vai acabar o Master Lato Não, cara, calma Calma que a gente fez aqui bem direitinho pra agradar todo mundo A galera que curte o FIFA, a galera que curte o PES, a galera que curte os dois Então, todo mundo vai ficar feliz da vida Porque, diariamente, nós vamos ter um vídeo de FIFA e um vídeo de PES, galera Então, vai dar pra vocês acompanharem os dois jogos diariamente aqui no canal Mas aí, muita gente me pergunta Pô, cara, por que é que você não traz três vídeos, quatro vídeos, cinco vídeos por dia, Zé? Então, velho, eu trabalho, eu estudo, e eu também estudo em federal Porque o bagulho é tenso, você tem que estudar, se matar de estudar pra passar E, cara, não dá, né? Não dá, senão eu não vivo, né? Aí fica complicado, né? Fica complicado Então, eu tô me esforçando ao máximo pra tentar trazer esses dois vídeos pra vocês É por dia, é uma nova proposta que eu tô tentando trazer aqui no canal Se acontecer de eu não dar conta, eu aviso Mas, por enquanto, tá dando pra ir levando Então, são dois vídeos diários E nós vamos ter um calendáriozinho, cara Esse calendário vai se basear do jeito que eu falei pra vocês Pela manhã nós vamos ter vídeo de um dos jogos E pela noite nós vamos ter vídeo de outro jogo Geralmente eu vou tentar soltar de manhã às 10 horas e de noite às 19h30 Ou às 7h30 da noite, ok, galera? E aí vai ficar revezando Por exemplo, um dia de manhã nós vamos ter Rumo ao Estrelato No outro dia de manhã nós vamos ter The Journey Aí depois já vem Rumo ao Estrelato, depois The Journey, tá certo? E de noite, do mesmo jeito, só que revezando o modo carreira em Master League E aí vai ficar da seguinte maneira, galera Dia de domingo, abrindo a semana A gente vai ter Rumo ao Estrelato pela manhã E modo carreira à noite Dia de segunda-feira vai ser livre A gente vai trazer vídeos aleatórios Pode ser Ultimate Team, pode ser My Club Pode ser alguma outra série que vocês queiram Eu estou pensando em futuramente trazer o Força Horizon 3 aqui no canal Estou pensando, vou ver aí as possibilidades, beleza? Aí dia de terça-feira A gente começa de manhã com The Journey, pelas 10h E à noite, Master League às 19h30 Quarta-feira, Rumo ao Estrelato, modo carreira Quinta-feira, The Journey e Master League Sexta-feira, Rumo ao Estrelato, modo carreira E sábado, The Journey e Master League Então vocês notaram, né? Vai ficar revezando Dia sim, dia não, nós vamos ter uma série e outra Quero ouvir de vocês Deixem aí nos comentários, velho Vocês acham que assim tá legal? O que é que vocês acham que eu posso mudar aqui nesses horários, beleza? Comentem A minha ideia é essa Trazer dias revezando aí cada série, beleza? E trazer uma série de cada jogo por dia Então comenta aí o que é que vocês acharam dessa novidade Quero também ouvir de vocês qual é a expectativa Para as novas séries aqui no FIFA do canal Qual é a série que você mais quer ver E cara, vou deixar na descrição aí Em primeira mão o link Pra vocês escolherem qual a liga A gente deve começar o modo carreira E uma nova votação que eu vou fazer aí Em breve Fiquem ligados no canal Vou fazer pra gente escolher qual time jogar o The Journey, hein? Fiquem ligados que vai sair em breve Ainda não vai estar na descrição Por enquanto só do modo carreira Mas em breve teremos E não se esqueçam Hoje, às 8 horas da noite Mais ou menos, 8, 8 e meia Vamos ter a final da Liga Europa No modo carreira do FIFA 16 Pra fechar a série Então fiquem ligados Até a próxima, galera Um forte abraço pra vocês Tamo junto Até mais, valeu E muito obrigado Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau